Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês o terceiro vídeo, então, da série de vídeos que eu vou fazer sobre uma introdução da psicanálise, trazendo o conceito psicanalítico de sexualidade, um assunto tão polêmico nos dias de hoje, inclusive, e imagine na época quando Freud traz essa temática. Para mim, na minha formação, era uma dúvida muito frequente, eu não entendia muito essa significação da sexualidade, então eu vou tentar trazer de uma forma bem simples para quem está iniciando, ver se fica claro, depois vocês me deixem nos comentários o que vocês acharam, se deu para entender, para ficar claro. Dá para se dizer, não só eu estou falando isso, mas vários autores, que a questão da sexualidade é uma premissa fundadora da própria teoria, então o Freud acabou, a partir do estudo das histéricas, direcionando todos os outros, toda a continuação dos seus estudos baseados no fundamento do recalque e da sexualidade, e que a gente recalca instintos sexuais. Não só instintos, usando a palavra não tão correta, mas a gente recalca questões, traumas relacionados à sexualidade. E apesar do Freud ser muito conservador, ele era um homem da sua época, a estrutura familiar dele era uma estrutura conservadora, mas naquela época ele ganhou fama de libertino, de tarado, de pansexual, por causa dessas teorias da sexualidade. Realmente foi um escândalo para a época, e até hoje muitas pessoas criticam a teoria do Freud por causa desse viés sexual. E, inclusive, houve rompimentos significativos de parceiros do Freud a partir do momento que ele se posiciona nessa forma. Primeiro foi o Breuer, que era um grande amigo, médico, que incentivou muito e começou os estudos com ele, com as histéricas. O primeiro livro, inclusive, dos dois, é os estudos sobre a histereia, o volume dois da Companhia das Letras, onde é um livro do Freud com coautoria do Breuer. E, a partir do segundo trabalho, Breuer decide sair dessa parceria com o Freud, porque o Freud começa a perceber, nessas mulheres histéricas, que ele traz uma primeira teoria, que é a teoria da sedução, onde todas essas crianças tinham sido molestadas. E o Breuer não concorda com isso e acaba rompendo com o Freud. Então, eles acabam escrevendo só o primeiro grande trabalho da psicanálise, que é um estudo da histeria. Mas Breuer acaba, por causa dessa fixação do Freud na sexualidade, decidindo romper os trabalhos. E depois, mais tarde, Jung, que também acaba divergindo mais para frente do Freud, que também acha que o excesso de foco na sexualidade não era por aí. O Jung acreditava que existiam outras questões também. E, para o Freud, essa questão do Jung foi bem complicada, porque, para Freud, Jung era um parceiro importante. Ele era o único não-judeu entre o grupo dos colegas do Freud ali, né? Então, era um professor universitário. Então, para Freud era muito interessante essa parceria com o Jung. Mas, por questões dessa divergência, eles acabam rompendo também, dessa divergência com as questões sexuais. Então, eu vou ler para vocês um trechinho do capítulo do Compreender Freud, do Jacques Sedat, onde o Jacques Sedat traz essa questão da sexualidade e ele faz uma introdução do capítulo com uma fala do Freud que eu acho bem interessante. Eu vou colocar na tela para vocês poderem acompanhar. Minhas considerações sobre a sexualidade infantil fundamentaram-se de início quase exclusivamente nos resultados das análises feitas com adultos, por regressão no passado. Eu não tive a oportunidade de fazer observações diretas sobre a criança. Foi, portanto, num grande triunfo quando consegui, anos depois, confirmar a maior parte do que havia sido descoberto pela observação e pela análise direta de crianças muito novas. Triunfo que pouco a pouco minimizou o pensamento de que havia, no fundo, do que se sentir vergonha por ter feito tal descoberta. Quanto mais se observavam as crianças, mais o fato se tornava evidente. Mas também mais se tornava uma forma singular que tivesse havido tanto trabalho para não vê-lo. Então, Freud começa analisando toda essa teoria a partir dos seus pacientes adultos. E ele vê uma repetição nesses processos e até então o Freud não tinha muito contato com crianças. E depois, com essas hipóteses de que essas crianças, esses adultos sempre traziam para a clínica questões da sua infância, baseado em traumas sexuais, o Freud começa a analisar os seus filhos. E o Freud teve seis filhos. Então, ele começa analisando pela fala dos seus pacientes, que trazem um histórico da sua infância. E depois ele vai analisando os seus seis filhos no dia a dia. E além desses relatos dos pacientes, que também faziam o Freud lembrar da sua própria infância. E depois, ainda na continuação da teoria, mais para frente, quando o Freud se torna avô, ele também analisa os próprios netos. Então, a base da investigação foi essa. Os pacientes, os filhos, a própria infância do Freud e depois os netos. Lembrando que o Freud nunca analisou crianças. Teve o caso do pequeno Hans, mas que foi um caso onde ele analisou a partir da fala do pai dessa criança. Então, o Freud nunca trabalhou com crianças. Depois, a Anna Freud, a filha dele, acaba fundando a teoria da psicanálise com crianças. Mas o Freud, em si, nunca trabalhou diretamente com crianças. E daí, nos três ensaios, então, da teoria da sexualidade, o Freud escandalizou quando ele lançou esse texto, principalmente o capítulo 2, onde ele fala que a criança tem atividades sexuais. E, para isso, imagina, para a época foi realmente um absurdo. Ainda é. Muitas pessoas não concordam com isso. E que, além de ter atividades sexuais, brincavam com as suas zonas erógenas, né? E direcionava sua libido para o pai, para a mãe e até para a questão de prender as fezes, né? Quando ele vem e transa a questão da fase anal, que a criança sente prazer no fato de estar segurando as fezes. Isso foi um horror para as pessoas da época. Só que o que as pessoas não entenderam, e é onde eu quero trazer a explicação desse vídeo para vocês, para compreender o porquê essa questão da sexualidade para a teoria, é que o Freud estava querendo dizer que as crianças tinham prazer, sensações de prazer. Que a questão da sexualidade do adulto nada tem a ver com a questão da sexualidade da criança. Porque, para o adulto, a sexualidade, ela é relacionada ao coito, ao contato genital, né? E não era isso que o Freud estava querendo dizer. Era uma questão muito mais de sensações prazerosas no corpo. Porque a criança tinha essas sensações e tem essas sensações, né? Então, o que levou o Freud a essas constatações é que ele foi percebendo que muitos casos do estresse emocional das pacientes que vinham a ele, né? Histéricas, estavam relacionadas a questões reprimidas da infância, como eu já tinha falado anteriormente, né? E principalmente ligadas às questões sexuais. Então, ele conclui que essas neuroses nasceram de conflitos entre a sexualidade e do paciente e padrões da sociedade. Então, não só as questões que aconteceram entre pai, mãe, criança, cuidadores, mas também as repressões da sociedade. E daí eu vou trazer pra vocês um trechinho do Cartas a um Jovem Analista, do Contardo. Eu tenho esse livro no Kindle, onde ele... Eu tenho o livro 1, eu acabei até, né? Que é essa versão aqui, o livro 1, não sei, acho que já tem... Eu não sei que edição é essa, mas não é essa edição. Essa é a edição... Imagina, é de 2008 essa edição aqui. Então, é a edição mais recente. Daí eu acabei baixando no Kindle a edição mais recente, porque ele faz um capítulo específico sobre a questão da sexualidade pra psicanálise. Então, eu separei dois trechinhos que eu vou ler pra vocês, que eu acho que é legal pra complementar essa questão que o Freud disse, que além das questões sexuais dentro de casa, existia também uma questão de repressão cultural, né? Então, o Contardo fala assim, não é o caso de todas as orientações terapêuticas, mas a psicanálise especificamente atribui uma importância crucial ao desejo sexual e à sexualidade. A psicanálise coloca o sexo ao centro de seus entendimentos do mundo, porque a cultura ocidental cristã faz do sexo o centro proibido do mundo. Então, ele tá falando da questão ocidental e da cultura cristã, que é muito forte essa questão da repressão. Ou seja, a psicanálise não inventou a centralidade do sexo. Quem inventou foi a repressão do sexo. A partir do terceiro século... Século... A partir do terceiro século de nossa era, o cristianismo incorpora o ideal clássico de autocontrole, mas com uma diferença substancial, o foco do autocontrole se torna quase exclusivamente o sexual. Então, o Contardo traz aí nesse trechinho do capítulo sobre sexualidade a questão cultural da nossa repressão quanto à sexualidade, né? Então, o Freud, ele teve convencido durante muito tempo que todo mundo tinha algum trauma sexual, né? Que foi ali que o Breuer acaba se separando do Freud, que ele discorda disso. Porque ele via que era tão repetitivo na clínica, nas suas pacientes, essa fala de que elas tinham sido abusadas sexualmente. E o Freud primeiro acreditava nisso mesmo, que todas essas mulheres tinham tido abusos sexuais na infância. Mas depois ele começou a perceber que não podia ter tanta, tantos abusadores, assim, né? Que era um número muito grande de abusadores. Então, até ele tem uma frase que ele fala, não vou lembrar exatamente como que é, mas ele fala assim, eu não acredito mais nas minhas histéricas, né? Porque elas têm uma fala, ele, a princípio, no início da teoria, acredita que é aquilo que aconteceu mesmo. E depois ele fala, não, não é possível que tantas mulheres tenham sido abusadas sexualmente na infância. Não faz muito sentido isso, né? Então, essa tese de que o planeta é habitado por bilhões de molestadores, incestuosos, não durou tanto tempo. E ele foi percebendo que os traumas sexuais geralmente eram parte de fantasias, que o próprio paciente criava. E daí foi onde o Freud cria, então, a teoria da fantasia, que eu indico pra vocês. Esse livro do Marco Antônio Coutinho Jorge, o volume 2, que é sobre a fantasia, a clínica da fantasia. Então, no capítulo 1, ele traz sobre a fantasia, a pulsão sexual, né? Então, o ciclo da fantasia. Então, pra quem quiser complementar aí os estudos, é uma boa dica de aquisição de livro. E, então, o Freud acaba situando a sua pesquisa usando... Ele percebe, né? Que, tipo, na cultura que ele está inserido, que é uma cultura cristã, ele não consegue muito bem ainda fazer uma suposição do porquê tudo isso acontece. E é onde o Freud vai resgatar na cultura grega e na mitologia pra tentar entender o funcionamento dessa fantasia que os adultos trazem da sua infância, né? E, inclusive, muitas das teorias famosas do Freud, né? Em um complexo de édipo, a teoria do narcisismo, vem baseado nesses estudos que ele fazia a partir da mitologia e da antiga Grécia pra entender o funcionamento humano a partir daí. Isso eu acho muito interessante porque o Freud se deslocou da cultura que ele estava inserido, foi numa outra cultura, porque ele entende que o funcionamento do humano é igual, independente da cultura que ele está inserido. Então, ele foi numa cultura, talvez, não tão... Com tanta rigidez, não tanta repressão pra tentar entender o funcionamento do humano. E, então, baseado em tudo isso, assim, vem a teoria do inconsciente, né? Então, o Freud percebeu que todos os nossos atos, né? Então, e é onde eu tô querendo chegar? Pra explicar pra vocês o porquê que continua os nossos atos sendo relacionados a pulsões sexuais, né? Então, o Freud percebeu que tudo na nossa vida são atos que vêm do inconsciente. Quase tudo, né? 95% das nossas ações são inconscientes. Então, ele percebeu que um ato substitui atos passados. Então, quer dizer, quando essas neuroses infantis foram fixadas, depois, na fase adulta, a gente repete isso, né? E eu explico um pouco sobre isso no vídeo 1, no vídeo 2. Se vocês quiserem, eu vou deixar o card aqui pra vocês, pra vocês olharem depois. Então, nossos atos involuntários têm um sentido, né? Tem um porquê que a gente faz as coisas. E é uma substituição, né? O nosso inconsciente, ele quer substituir um ideal não realizado lá na infância. Então, a grande descoberta da psicanálise é que todos os nossos atos falhos têm significação sexual. Eu já vou evoluir um pouquinho que o Násio, no livro Prazer em Ler Freud, ele dá um bom exemplo que eu vou passar no final do vídeo pra vocês, de como que a... porquê que a psicanálise entende que tudo é sexual. Então, a fonte da pulsão corresponde a uma região do corpo muito sensível, excitada, chamada zona erógena. Então, o que que o Freud percebeu? Que a sexualidade não tá só nos órgãos genitais, e sim em qualquer parte do corpo. E como que essa parte do corpo se torna uma zona erógena, né? Então, a partir dos cuidados dos pais, dos cuidadores, então, aonde aquela zona foi muito libidinizada, quer dizer, foi muito acariciada, muito amada. Então, na fase adulta tem pessoas que gostam que mexa na orelha, que gosta de pé, que gosta de mão, que cada um vai ter zonas erógenas mais significativas, né? Então, a partir desses cuidados iniciais na primeira infância, dessa libidinização do corpo do bebê, desse cuidado, né? E onde, no próximo vídeo, eu vou trazer pra vocês as zonas, as fases, e a partir dessas fases, as zonas erógenas que são fixadas, então, a boca, o ânus, né? E daí, depois, sim, a questão genital. Então, o Freud percebeu que o nosso corpo inteiro, ele pode ser um corpo erogenizado, né? Um corpo libidinizado, e que isso se dá a partir do cuidado de um grande outro, a partir do cuidado do pai, da mãe, dos cuidadores, né? Então, as pulsões sexuais, elas são múltiplas, né? Elas povoam o território do inconsciente, isso a gente viu também nos primeiros vídeos, e as suas manifestações mais marcantes aparecem, são constituídas nos cinco primeiros anos de vida, né? Que o Freud percebeu que existe essa formação do inconsciente a partir da primeira infância. E a pulsão, ela serve de um objeto fantasiado, que isso a gente também falou nos vídeos anteriores, então, ela cola em objetos diferentes, mas nunca reais, porque o inconsciente, ele é a partir de imagens minêmicas. A criança, na primeira infância, ela não consegue ainda explicar o que acontece. Então, ela só tem imagens minêmicas disso, que foi o que o Freud chamou, e daí essas pulsões com imagens minêmicas colam em objetos fantasiados e tentam buscar um objetivo ideal a partir disso, né? Vale destacar, então, que para a psicanálise, a sexualidade humana não se reduz a contatos dos órgãos genitais, né? Então, vai muito além disso, né? A própria perversão, o Freud dizia, né? Que na perversão, a excitação do perverso está em objetos onde ele desloca a fantasia dele. Então, às vezes, o perverso tem uma fantasia por um sapato vermelho, e ele se excita só em olhar esse sapato vermelho. Então, não necessariamente precisa ser com relação aos órgãos genitais, né? E nem a estimulação desses órgãos, né? Nem a masturbação vai muito além disso. Esse conceito é muito mais amplo, né? Então, por isso que se fala nas pulsões sexuais, é muito mais amplo do que o genital. Então, foram, para ir fechando, né? Então, foi a partir, né? Eu falei dos perversos, mas foi a partir das crianças e dos perversos, então, que mostraram para o Freud essa extensão da sexualidade, né? Porque o perverso, ele não necessariamente se excita pelos órgãos genitais, ele se excita por objetos deslocados. E ele percebeu que toda criança é uma criança... Toda criança é perversa, né? Algumas vão continuar, outras não, né? Mas que o funcionamento do perverso e da criança são muito parecidos. Então, a partir daí que o Freud acaba fazendo essa teoria da sexualidade. Então, o Freud chama de sexual toda a contuta que, a partir de uma região erógena, né? Do corpo, a boca, o ânus, os olhos, a voz. Então, o que foi fixado para aquela pessoa é apoiado numa fantasia, num objeto, e esse objeto cria um tipo de prazer. Então, o Násio traz no livro dele, O Prazer em Lerfreude, que o prazer, ele está fixado em dois aspectos, né? O primeiro, que o prazer se distingue totalmente de questões orgânicas, né? De necessidade. Então, quer dizer, comer, eliminar fezes, né? Ou o próprio dormir. Então, o prazer está deslocado disso. Por isso que a tradução entre instinto e pulsão é importante se distinguir isso. Porque instinto a gente entende como coisas orgânicas naturais. E a pulsão aí é esse deslocamento. E o segundo ponto é que o prazer sempre está mediado por algum objeto fantasiado. Que é muito preliminar o próprio coito, a própria relação sexual. Tem muita coisa antes de tudo isso. Então, o prazer de olhar, o prazer de se mostrar, de acariciar, de sentir, tudo isso é considerado o prazer sexual. E que muitas vezes, gente, a gente desloca todos esses prazeres, né? Então, no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês as questões das fases que a criança passa. Então, a fase oral, anal. Então, dependendo da fixação, vão ser deslocamentos que vão ser feitos. Então, um exemplo que eu posso dar é a questão da amamentação. Então, o Freud via isso. Que quando a criança estava mamando, existia um prazer muito maior do que a própria saciação da fome. Então, se percebia que a criança, e se percebe isso, né? Não antigamente, mas sempre, ela não mama só pra matar a fome. Ela mama pra matar a fome, pra sentir prazer na boca, pra chuchar, pra, né? O seio materno, pra sentir aquele calor, aquele cheirinho da mãe. Então, o fato de mamar vai muito além do fisiológico. Muito além do saciar a fome. E essas questões, né? Da livre demanda de dar pra criança tudo aquilo que ela quer. Muitas vezes não é porque ela tem fome. Ela quer esse colo materno, esse olhar, essa vinculação. Então, por isso que a gente fala que desloca do sexual. E eu vou ler pra vocês agora um trechinho. Vou colocar na tela pra vocês também. Do násio, o porquê que uma questão, às vezes, da amamentação, por exemplo, se transforma numa questão sexual. Então, vou ler ali pra vocês, vou botar na tela. Se devêssemos resumir a passagem do prazer orgânico para o prazer sexual, diríamos. Prazer orgânico de beber o leite materno. Prazer sexual de mamar o seio. Prazer sexual de chupar o polegar ou a teta. Que a gente acaba, a criança acaba, quando não consegue ter o seio materno, chupa o dedo, né? Desloca pra alguma outra objeto que possa dar essa sensação de prazer na boca. Prazer sexual de abraçar o corpo do amado. Vê-se bem porque os psicanalistas condensam todas essas etapas e concluem, simplesmente dizendo que o seio materno é o nosso primeiro objeto sexual. Então, eu gostei muito desse resumo que o Násio fez. Que ele mostra que um simples fato de mamar é entendido pra psicanálise como o primeiro objeto sexual. E assim, várias outras coisas que vão acontecendo no nosso desenvolvimento na primeira infância. Aí eu mostro agora aqui pra vocês também, pra gente já caminhar pra conclusão. Uma figura do Násio, do livro do Násio também. Onde ele faz um esquema. Ali, a zona erógena, então, é o local onde se inicia a pulsão sexual. E, a partir de uma zona erógena, se inicia a pulsão sexual. E ela vai buscar algum caminho, né? Ou ela vai bater no recalcamento e voltar, que a gente já explicou também nos vídeos anteriores. Ou ela vai passar pela lacuna. Só que ela não vai conseguir, como a pulsão não tem fala, não tem um objeto específico, ela vai colar em objetos outros. Objetos outros, né? Então, um objeto fantasiado ali, o Násio coloca um polegar, as férias, o falo, a mãe, o psicanalista. Vários objetos, né? Que essa pulsão vai colar e vai se satisfazer de alguma forma. E como também explicado nos vídeos anteriores, é um prazer parcial. Não é um prazer total. Lembrando que a pulsão, ela quer encontrar o prazer total. Porém, um prazer total significaria o marco zero. Ela quer chegar ao marco zero, né? E a pulsão de vida, que nós vamos ver mais lá pra frente, não permite que essa pulsão chegue ao marco zero, né? Ela precisa ser deslocada. Então, o inconsciente encontra artifícios pra ter esse prazer de alguma forma, mas não é um prazer total, é um prazer parcial. E esses deslocamentos que são o fruto do nosso inconsciente, que são... Agora me fugiu a palavra, mas que são a manifestação do nosso inconsciente, né? Então, esse deslocamento são as manifestações do nosso inconsciente, que são os atos falhos, os xistes, os sonhos, os sintomas. Então, todo esse deslocamento que cola numa fantasia, são, então, o nosso inconsciente aparecendo aí, né? Dessa forma distorcida, que sem análise a gente não consegue, dificilmente a gente consegue fazer a interpretação. Então, pra gente finalizar, eu... Inveço aí pra vocês deixarem os comentários, o que vocês acharam, se deu pra entender. É um assunto um pouco complexo, mas depois que a gente entende, todas as outras teorias pra frente fazem muito sentido. E no próximo vídeo, daí eu vou trazer, então, como eu já tinha comentado, as fases psicosexuais que o Freud traz. Então, fase oral, fase anal, fase fálica, né? A da latência, que daí, todas essas pulsões que eu comentei, sexuais, elas são formadas a partir de todas essas fases. Tá bom? Pessoal, espero que eu tenha ajudado, espero que vocês gostem. Deixem aí seu likezinho no vídeo, se inscrevam, pra quem não tá inscrito ainda, pra nos ajudar aí a manter esse canal. Tá bom? Um abraço e até a próxima!